Puro de concreto, paredão feito de aço Porém sou eu que mando aqui nesse pedaço Eu sou o som maior, a famosa disco dance Eu sou a crueldade querida por muita gente Puro de concreto, paredão feito de aço Porém sou eu que mando aqui nesse pedaço Eu sou o som maior, a famosa disco dance Eu sou a crueldade querida por muita gente Puro bonde da humildade que não rega pra ninguém O Sérgio e o disco dance podem crer que é nota 100 Puro bonde da humildade que não rega pra ninguém Puro Sérgio e o disco dance podem crer que é nota 100 Ai DJ, é pra saco de... Puro bonde da humildade que não rega pra ninguém Puro bonde da humildade que não rega pra ninguém Ai DJ, é pra sacudir! Curo de concreto, paredão feito de aço Porém sou eu que mando, aqui nesse pedaço Eu sou o som maior, a famosa discodense Eu sou a crueldade querida por muita gente O grupo bonde da humildade que não rega pra ninguém O Sérgio e o discodense podem crer que a nossa tem O grupo bonde da humildade que não rega pra ninguém O Sérgio e o discodense podem crer que a nossa tem Ai DJ, é pra sacudir!